Temos feridas e flores próprias, uns abraços à prova de fronteiras, a teia de um amargo que vai de mão em mão, para nos contar as histórias, as órfãos de manuais, as parideiras de memória, um lápis cordilheira com traços de macondo e ginga de garota de panema. No entanto, uma grande voz em cima das vozes, a avalancha de fórmulas e silêncios, em constante assambramento de sepultar nossas origens, barcos de tintas e ossos que seguem navegando no mar de pólvora e de cruzes. Assim nos quer, com um afônico cinzento de cicatrizes, com a fome de dizermos, fissurando a garganta, com esta vontade que nasce do milho e a poesia, de norte e de botas enterradas. Mas não sabem, ainda ignoram, que aqueles que eles desenham na parte baixa do mapa, temos um, nós outros, capaz de conjugar a aurora, que cavamos ainda por debaixo das pedras as trincheiras de ideias, que a trama ao sul caminha tecendo até outros almanaques, com os passos tão juntos e tão livres, que escudo e futuro serão as palavras. Legenda Adriana Zanotto